A nossa leitura de hoje é Atos capítulo 9 Este capítulo trata da conversão do mais importante teólogo do Novo Testamento Por favor, leia este capítulo com calma, com reflexão, você vai gostar muito Eu chamo a sua atenção para quatro elementos desta história Número 1, a intervenção direta de Cristo Ele diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? O caso, amigos, era sumamente importante e Cristo tratou dele pessoalmente Número 2, a dependência de Saulo O antes poderoso Saulo agora fica na dependência de pessoas comuns como Ananias e Barnabé Número 3, a vulnerabilidade de Saulo Antes ele perseguia para matar Agora ele é perseguido para ser morto Número 4, a ousadia de Saulo Tanto em Jerusalém quanto em Tarso Saulo pregava com ousadia e com muito entusiasmo Quando eu leio sobre a conversão de Saulo, amigos, eu fico pensando no seguinte Para Deus não existe coração rebelde Ele pode transformar qualquer pessoa Será que alguém em sua família, por quem você está orando faz muito tempo? Será que essa pessoa é difícil? Essa pessoa é de coração duro? Preste atenção Para Deus não há caso difícil Ele pode sensibilizar qualquer coração Por isso, continue orando, por favor O Espírito Santo está trabalhando em silêncio O Espírito Santo está agindo muito mais do que você imagina Que o Senhor abençoe você no dia de hoje O Espírito Santo está igual A fortuna susenda